Começando mais um dia, a gente tá gravando todos os dias, isso vai se encaixando dentro dos vídeos. Hoje estamos aqui com o Caio, meu sobrinho, sobrinho querido, veio dar um apoio, veio conhecer o projeto, veio ajudar. Eu amo bolso de chocolate. E a gente vai fazer hoje, esse lado aqui, onde é o banco de baterias, o lado da cama, que ficou, a gente fez o lado esquerdo, agora a gente vai fazer o lado direito. Vai mexer também no armário em cima da cabine e alguns acabamentinhos, a obra tá num ponto que a gente acaba fazendo um pouco de cada coisa. A Michelle fez vários pontos aqui também de acabamento nas saídas de ar e nas aberturas onde tem grelha na lata. A gente vai mostrando pra vocês. Vamos mostrar, oficialmente, vamos começar aqui o armário da cozinha. Vamos mostrar aqui pra vocês o que a gente já fez. A gente basicamente só cortou duas tábuas, ficou com 88, né, amor, de altura. De altura. E cortamos a que vai ali, né, que encaixa no degrau. A gente teve que fazer o desenho. Olha, essa é a que a gente teve que fazer pra encaixar no degrau. A gente fez aquela técnica de usar o lápis, né, acompanhando a ondulação ali do degrau. Aí fez um molde e passou pra peça. Ó, daí ela encaixa. E aqui ela vai encaixar ali também, porque o degrau é côncavo assim pra dentro. O que a gente pensou? A gente ainda não decidiu ainda como que a gente vai fazer o fundo do armário. Porque aqui que seria o espaço do fogão, ok. Mas aqui, ó, no caso da Iveco, ele é saltado. Ele começa mais fininho, aí faz uma barriga, depois o outro fica fininho. Então, pra fazer esse fechamento aqui, né, no fundo do armário, não tem como passar reto. Enfim. Mas a gente vai deixar isso pra... Vamos montar aqui as laterais do armário. E depois a gente vê como que a gente faz pra fechar. Pra não ficar nenhum vãozinho. Até por causa de sujeira. E logo ali na porta, né, vai entrar muito pó se a gente deixar aberto. É, esse é o maior desafio até agora. Pra gente, assim, pra pensar e tal. E acompanha, porque a gente vai tentar passar os detalhes. No YouTube é difícil, porque cada um faz um jeito. Não é nem por não ter material, mas... É, porque esses detalhezinhos as pessoas acabam não mostrando, assim, né. É, o modelo e tal. Muda de carro pra carro. Muda de carro pra carro. E algumas coisas que você... Que às vezes a gente tem dúvida, especificamente, a pessoa não mostra, né. Exatamente, né. A gente olhou bastante. É, às vezes você bate nos detalhes, assim, que parece que é uma dúvida só sua. Mas a gente vai mostrar o nosso jeito pra contribuir aí também, pra quem precisar fazer. A gente vai mostrar o nosso jeito. A gente vai mostrar o nosso jeito. A gente vai mostrar a cozinha, a gente começou a fazer hoje. E vou mostrar o que a gente já fez. Aí o nosso fogão ainda não chegou, mas é o venax de duas bocas, com forninho. Então esse aqui é o buraco do fogão. A gente ainda tem que fazer aquela abinha, né, pra ele encaixar. A gente também não tem ainda o tampo, que provavelmente vai ser de madeira e vai ser de pinos. Então a gente tá considerando aí um tampo de três centímetros, né amor? Isso. E a gente deixou esse espacinho aqui. E tem que deixar um espaço em volta do fogão também, pra poder colocar um pouquinho de isolamento térmico. Aí aqui vai ficar um gavetão. E aqui a gente fez um recuo pro pé. Ficou com dez de profundidade por oito de altura. A gente fez no olho, não conseguimos nenhuma referência. E daí aqui embaixo a gente vai tentar fazer uma gavetinha pequenininha que fique aqui embaixo. Mas a gente vai pensar nisso ainda. Aquelas que você aperta e elas abrem, né? Isso. Vai ficar uma gaveta fininha, né, talvez só pra documento. Mas vamos, a gente vai ver ainda. E a princípio é isso. A gente colocou essas barrinhas aqui só pra travar. Uma aqui em cima e a outra aqui. E aqui é o fundo, né, do armário. Que a gente pretende fazer com uma madeira mais fina. A princípio a gente fez tudo com quinze milímetros. Mas aí o fundo a gente vai fazer com uma mais fininha. Vou botar isso. Mostrar pra vocês um pouquinho das coisas que a gente comprou pra continuar a obra. A gente tá indo aos poucos, comprando e construindo, né? A gente comprou isso aqui, porque é pra fazer aquela mesinha que vai do lado do fogão. Uma mesinha retrátil. É, o braço articulável. Aí a gente comprou os pistões que vão dentro das gavetas do quarto, né? A gente comprou seis pistões. Esse é baratinho, custa dez reais cada um. É. É de quarenta newtons. Compramos essa cola pra poder colar a madeira que a gente vai fazer o tampão ali da cozinha, né? Aí o polistém pra passar na madeira. Algumas pecinhas cantoneira. Isso aqui é pra gente ter que fazer uma gaveta. É uma trava, né? Magnética pra fazer uma gaveta pra ver se a gente ver como é que a gente vai sair e tal. O acabamento, se vai ficar bom ou não. Essas são as corrediças telescópicas, pras gavetas, né? A gente comprou dois tamanhos diferentes. Esse aqui é o piso. A gente comprou, pagou... Setenta e sete. Setenta e sete. Um metro, né? Um metro. Isso aqui deu uns trezentos e poucos reais. As cantoneiras que vão no canto do banheiro e no fechamento... Do piso, né? Um arremate. É isso aí. Vamos comprando devagarzinho. A gente comprou o EVA pra lançar o rio piso. É, compramos o EVA e o piso. Já mostro pra vocês. Olha. Esse aqui é pra proteger a nossa caixa d'água que vai embaixo do carro, né? Compramos por metro de seis milímetros. O EVA custou trinta e cinco reais o metro quadrado. E esse vai na nossa garagem ali. Nosso porta-mala, né? É um piso vinílico também. Com lona. Segundo lá o vendedor. A gente queria aquele de moedinha, mas era muito, muito caro. A gente acabou comprando esse aqui que foi mais barato. Absurdamente caro, né? É muito caro. E daí quando a gente explicou pro vendedor, a gente deu sorte de pegar um vendedor bom, qual era a finalidade. Ele falou que esse aqui com certeza dava. E a gente escolheu, na hora lá, a gente acabou entendendo e escolhendo o cinza, por causa que o preto, a gente sabe que viajando o pó é um problema, né? Então o preto ele acaba mostrando muito. Aí vamos de cinza, né? Na garagem. Iniciamos aqui os móveis da cama. Esse aqui é a lateral de um baú. Esse espaço aqui é o espaço onde fica o baú, né? Aqui vai ficar a caixa d'água. E aqui já é o que fica pra trás ali na garagem. Esse aqui é a mesma coisa. Espaço de baú, que vai ser as baterias. E ali fica pra trás, pra garagem. Então a gente começou, a gente fez a lateral, que tem 1,36, se eu não me engano, de prancha, por 61 de altura. E daí a parte dos fundos aqui a gente vai fazer depois. Até pra não travar aqui o nosso acesso. É esse aqui, ó. Essa linha aqui que a gente fez. Essa linha aqui e essa linha aqui. E aquela madeira que divide é o que dá exatamente o tamanho aqui da caixa de roda, né? Então aqui caixa d'água. Aqui as baterias. E depois esse fechamento de fundo a gente faz posteriormente. Continuando o processo de pintura. Passado o selador. Aí a gente lixou todo o carro, armários, teto. Tudo onde foi passado massinha de madeira. Tudo foi lixado com essa lixa aqui, que é uma lixa mais fina. Agora eu já passei um pano úmido pra tirar todo aquele pozinho branco. A gente tá fazendo esse aqui, ó. É a tampa do nosso armário lá da cabine. A gente passou já o fundo. E agora antes de passar a tinta, o Tiago tá fazendo aqui o recorte dos interruptores. Que ali vai ter o interruptor da cozinha. Do armário, desse próprio armário. Que vamos colocar uma fita de LED lá dentro. E do... Ai... Da clarabóia. Da clarabóia da cozinha. Isso, da clarabóia da cozinha. Então a gente tá finalizando aqui. E vamos finalizar hoje também o armário... A portinha ali do armário do banheiro. Então, como a gente tava bastante dias parados, né? Construindo, andando um pouco. A gente precisa sair com a van só quando for fazer o documento. Todo dia a gente dá um bate na partida. Todo dia não. Quase todo dia. Pra funcionar e tal. Pra manter ela funcionando. E isso parece que ajuda. Não acaba a bateria. A gente deixou de fazer isso no começo. E tivemos que daí ficar dando carga na bateria. Porque ela não pegava. Tá bom? Então, vamos bater na partida. Todo lugar tem imóveis. Olha o povo. Isso aqui pode não parecer. Mas é a nossa cozinha e nosso quarto. As peças, né? Estão dentro da oficina. Ali a Michelle tá pintando umas outras peças. Portas e tampas. No final vocês vão entender o quebra-cabeça. Por menos eu acho isso. E aqui, ó. Lixou, passou selante. Passou uma base. Então, povo. Agora a gente vai dar um retoque nas clarabóias lá. Choveu ontem. A gente viu alguns pontinhos ainda a arrumar. Eu limpei. A Michelle tá passando a fita. E agora eu vou passar mais um pouquinho de PU. Essas fases agora tá bem assim. A gente... A Michelle tá pintando. Eu vou fazer um reparo na clarabóia. Então a gente ataca um pouquinho de cada frente de trabalho assim. Não dá mais pra fazer só uma coisa, né? Tem que ser meio junto. Vou mostrar aqui pra vocês como que tá ficando a pintura. Enquanto o Thiago mexe lá na clarabóia, eu tô passando a primeira mão de tinta dentro dos armários aqui no carro. Então, aqui, ó. Eu pintei tudo lá dentro com tinta. E é essa tinta aqui. Essa que eu tô usando pra tudo. E... E olha a diferença do que não tem ainda tinta. Dentro dos armários eu pretendo passar só duas de mãos. E daí aqui fora, né? O forro já tem uma de mão de tinta. E vou passar só mais uma, eu acredito. Porque ele tá... Tá bem branquinho. Só as madeiras que eu vou ver aqui. A porta. Essas partes aqui. A parede. Como que se comporta. Com duas mãos pra ver... Se eu preciso passar uma terceira, né? Mas é isso. Agora várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Começamos as portas. É... A primeira porta que a gente vai instalar. É essa daqui do banheiro. Do armário do banheiro. A gente cortou. Da própria madeira que fez a porta. Com vetro resina que já tá colada. Agora a gente tá aqui olhando o YouTube. E a Michelle pesquisou como instalar. Essa dobradiça aqui, ó. A gente comprou a broca. Que faz o caneco, né? Ele chama o buraco que encaixa. Isso aqui chama de caneco. Isso aqui vai na porta. Isso aqui vai na parede. Ou num pedaço de madeira que a gente vai pôr ali pra fixar. A nossa porta vai abrir pra cima. E a gente mostra pra vocês. Início da instalação das portas. O rapaz lá falou que tem... É, ele... É que daí depende do diâmetro ali daquela peça, né? Nina! No caso é 18 milímetros mais 5 de distância da borda. Então é 23. Isso mesmo. Pra instalar a nossa dobradiça, a gente comprou ela primeiro e daí descobriu que precisa dessa ferramenta aqui. Chama fresa, se eu não me engano. A gente comprou no Mercado Livre o kit. Um kitzinho, olha que bonitinho. Veio nessa caixinha, ó. Super simpática. Veio 5 tamanhos. 5 tamanhos. O que é recomendado pra essa aqui que a gente vai usar é a 35, que é a maior. Então, em teoria, a gente vai fazer esse furo aqui. Porque dele não atravessa, né? A madeira. E essa partezinha aqui deve encaixar aqui dentro. Então vamos lá. Obrigado. eu coloquei sua cantoneira e aí daqui a pouco ajuda aqui para rapidinho para gente poder fazer parte do armário que o michele já fez a elétrica a gente vai aprender assim aquelas cantoneiras a gente prende ali essa parte de parafuso por dentro do armário do banheiro e aqui a gente pretende colocar parafusos brocantes que vão atravessar o acabamento de cor vim vai pegar na lá e vai pegar na lá é a gente que está tentando fugir o máximo de fazer furo aqui por frente né para não ficar feio mas acho que ali embaixo não vai ter como é brocante mesmo aí a gente está trabalhando um pouco aqui agora nesse que é a caixa da roda aí está fazendo o mesmo que a gente fez do outro lado colocando batente da porta a porta também vamos cortar a porta e já estamos pensando para bateria como é que vai ficar aqui tá nossa bateria a gente tem duas dessa e duas da da freedom né a da freedom ela é mais baixa e mais gorda ela é mais leve mais fina só que um pouco mais mais alto então a gente vai colocar essas duas aqui daí para isso a gente vai ter que fazer um um sualho ali para as mangueiras e daí as outras vão aqui em cima mesmo isso aí parte do trabalho também e a gente já deu várias de mãos a gente quer que o acabamento fique fino né Michel é não tinha aparecido tanto buraco antes de eu pintar mas depois que eu pintei parece que a tinta destacou assim com coisinhas ali da madeira eu tô lixando de novo para poder pintar para poder ter as mangueiras e pintar para poder pintar e pintar para poder pintar para poder pintar para poder pintar e lá e aí Ah, que tempestade. Não precisa agora de isso. Correção. Ah, guri. Elas guri. Tia, você já viu a tempestade. Tia, você já viu. Tia, você já viu. Tia, você já viu. Tia, a gente colocou essa parte aqui da cama, as laterais da cama, né? Que também é sofá. E agora eu vou tirar as medidas da caixa d'água, que a gente ainda não encomendou. Porque a gente queria primeiro fazer esse caixote aqui, pra ter certeza da medida, né? E agora eu vou tirar as medidas aqui, pra poder encomendar a nossa caixa d'água, que vai ficar desse lado. Ó, não me recordo se a gente filmou ontem, mas se não, tá aí. Ontem a gente instalou, por definitivo, agora, colocamos esse perfil aqui, que é uma cantoneira de alumínio, dois centímetros, se eu não me engano, colocamos aqui, ó, pra dar o acabamento nesse cantinho aqui do banheiro, né? E a gente vai fazer o mesmo nesse cantinho aqui. E aí a gente colocou essa madeirinha, que é a que faz a divisão aqui do armário, e colocamos a frente aqui do nosso armário da cabine. E aqui já tá com os interruptores, ó. A elétrica ainda não tá feita, né? Mas aqui já tá tudo conectado. Eu só tenho que arrumar esses fios aqui, que não tinha como eu arrumar antes de instalar, né? E agora eu compro aqueles acabamentos, aquelas canalitinhas que você esconde o fio e coloco aqui. Então, aqui ficou o interruptor da nossa clarabóia, dessa clarabóia, luz da cozinha e luz da... aqui de dentro do armário mesmo. E agora, temos que colocar essa porta, né? Que é a portinha daqui. E... mas eu ainda tenho que pintar, passar... tem só uma demão de tinta, eu preciso passar mais demão de tinta nela primeiro. Senão, é mais fácil pintar na mesa ali do que aqui, né? Ah, foi feito também... é... esse... essa moldura de madeira por dentro aqui, ó. A gente tinha feito os furos da lata, né? Que vocês já tinham visto. Que o Edson fez pra mim. É... fez o recorte aqui da lata do carro. Todas as saídas de ar, essa é a da geladeira. E aqui também, ó. Aqui, aqui é só pra fazer mesmo a circulação de ar dentro da garagem, né? Aqui, o botijão de gás vai ficar aqui perto desse. E ali é realmente só pro ar... pro ar entrar e sair, né? Que se eu fizer só uma entrada, não funciona. Tem que ter as duas. E agora eu tenho que fazer um acabamento com telinha, pra não entrar bicho, né? Pelas grelhas. Eu tenho que fazer uma moldura com telinha, que a gente já comprou, só falta fazer. Aqui também, onde vai ficar as baterias, a gente vai fazer mais uma abertura. Também pra ajudar aqui na... não superaquecer a parte elétrica do carro, né? Então, o meu plano é fazer uma abertura aqui. E aqui, onde vai sair, no caso daí, pra garagem, a gente faz com serracopo mesmo, alguns buracos pro ar circular. Como que é o seu nome? Caio. Caio? Que que você é da Michelle e do Thiago? Sou... Sobrinho? Isso. E que que... pra que que você acha que serve isso aí? Pra vocês morarem nela. Ah... Você queria ter um desse? Queria, porque não gasta energia. É? Porque não gasta energia? Sim, não pode comprar. Ah, e pode morar em qualquer lugar do mundo, né? Você deseja sorte pra gente? Pra gente montar? Deixo. E que a gente conheça o mundo? Sim. Você vai viajar com a gente, Caio? Boa. Tá bom. E a Nina, você viaja junto com a Nina? Viajo. Deixa eu não me morder, né? Ela tá brava? Você acha que ela tá brava? Não. Não? Agora? Ela tá. Então tá bom. Tchau, tchau, tchau.